Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma reunião das UTIs integradas. Hoje nós temos o prazer de receber aqui uma jovem liderança da nossa especialidade, Bruno Bess. O Bruno, dentre outras coisas, é importante pesquisador aí da Bricknet, é o coordenador da UTI Clínica da Faculdade de Medicina da USP, do Hospital das Clínicas, coordena a residência em Medicina Intensiva, foi aí o primeiro grande líder do Inova, os nossos residentes que estão aqui, o Inova é um grupo dentro da Amib para agregar jovens especialistas, a partir do momento que você se titula, você pode fazer parte desse grupo e a Amib tem aberto espaço para a participação dos nossos jovens talentos em várias partes dentro da sociedade, inclusive nos congressos, enfim. e o Bruno é uma revelação dessa geração e tem se mostrado aí uma grande liderança que vai inspirar outros. E hoje ele traz para nós aí uma discussão de um assunto importante no nosso dia a dia, que é essa discussão aí sobre o timing da diálise, o momento da indicação da diálise, que a despeito de ser um assunto que tem bastantes traios, tentando definir um estado da arte, é assunto ainda de muita discussão, e tenho certeza que vai ser muito bom aí escutar o Bruno e, na sequência, poder debater um pouco esse assunto. Bruno, em nome aí do Fernando e do Ciro, do Rubens, nós agradecemos aí a tua presença e a tela é sua. Muito obrigado, primeiro pelo convite e apresentação também, imagina, acho que não chega nem perto disso que você falou aí, viu, Eduardo? Mas, bom, agradeço, é um tema que eu gosto muito de falar e espero que a gente possa ter uma discussão legal aí com vocês. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre como definir o melhor momento para iniciar a terapia substitutiva renal, né? Eu acho que em torno de uns 20, 30 minutos a gente discute, vou ter a apresentação e depois sobra um tempo aí para discussão também. Então, eu vou passar inicialmente sobre algumas considerações iniciais, de onde que vem a DEA, né, quais são as indicações clássicas aí de terapia substitutiva renal. Depois a gente vai passar pelos ensaios clínicos, a gente tem quatro ou cinco ensaios clínicos que foram acumulando evidência aí nos últimos cinco ou seis anos, para nos ajudar a tomar essa decisão. E eu vou trazer um pouquinho a ideia de personalização, que está muito em voga também, né, se é possível a gente personalizar com os dados que a gente tem disponíveis hoje no dia a dia para a nossa prática. E eu vou fazer duas conclusões, uma para a gestão da UTI e uma para a prática do dia a dia de nós intensivistas, né? Bom, então, acho que não tem como a gente passar por isso, né? A gente sabe das indicações clássicas de terapia substitutiva renal e isso é uma revisão que tem do lance de 2012, do Belomo, do John Kellum e do Cláudio Ronco, que eu me lembre, em que eles trazem lá as indicações clássicas e eles trazem algumas indicações que na época eles já sugeririam também, né? Mas as clássicas são hipercalemia refratária, as doses metabólicas refratárias, algum corte de pH, hipervolemia refratária, uremia, aí isso não é refratário nada, porque uremia a gente não tem outra forma de... de lidar com ela, especialmente sangramento, pericardite ou encefalopatia. Intoxicação exógena eventualmente pode ser uma indicação também, né? Mas já naquela época, nessa revisão deles, eles botavam, por exemplo, anúria a mais do que 12 horas como uma indicação de diálise e isso vinha como uma possível indicação para o dia a dia para a gente evitar, no caso que o paciente evoluísse, por exemplo, com hipervolemia. E a gente vai ver que isso talvez não seja bem assim no nosso dia a dia e o que eu quero, o que é importante que fique para todos, é lembrar dos quatro principais aqui no contexto da lesão renal aguda, né? Que é a hipercalemia, a acidose, hipervolemia e a uremia. E aí, ao longo dos anos, eu vou mostrar alguns trabalhos que trouxeram essa ideia de por que dializar precocemente, né? Que talvez seria melhor a gente dializar precocemente. Quem vinha com essa ideia vinha com o racional de a gente fazer uma abordagem mais preemptiva em vez de uma abordagem reativa, né? Em vez de esperar o paciente ter uma complicação para iniciar a terapia assistiva renal, talvez faria sentido eu me anteceder isso, para evitar a sobrecarga volêmica, que pode ser deletéril para o paciente, para evitar o surgimento de urgências dialíticas num horário ruim, por exemplo, o paciente fazer uma hipercalemia de madrugada e ninguém perceber, isso pode acabar levando a alguma complicação. Manter a estabilidade metabólica no contexto da disfunção de múltiplos órgãos, isso talvez faria sentido. E, especialmente aí nos neurocríticos, um menor desbalance osmótico ao iniciar a terapia assistiva renal, para você não deixar, para começar com valores de ureia muito altos ou com desnatroemia mais grave, etc. Então, a ideia talvez seria a gente fazer uma abordagem mais preemptiva, evitando deixar as coisas chegarem a esse ponto. Vocês vão ver que isso ainda faz sentido, mas a gente tem que equilibrar aí os dois polos dessa indicação. E de onde que veio a ideia? A gente tem alguns trabalhos do início dos anos 2000 que trouxeram essa ideia. A gente tem um trabalho de fora do Brasil, que é um trabalho em pós-operatório de cirurgia cardíaca, que os autores faziam uma hemodiálise CVVHD, hemodiálise venovenosa contínua, em pacientes com lesão renal aguda após cirurgia de vascularização miocárdica. E eles mostraram que os pacientes tinham uma sobrevida muito maior dos que dializaram, dos que dializaram precoce, dos que não dializaram, dializaram, mas uma magnitude de efeito aqui muito fora da realidade observada na literatura. Isso tudo com N pequeno, com incêntrico, análise foi para o protocolo, não foi intenção por tratar, então tinha algumas questões. E a gente tem um trabalho brasileiro de 2007, e aí muitos nefrologistas brasileiros conhecem esse trabalho, e eu acho que ele influenciou muito a nossa prática, até por ser brasileiro, que era em pacientes com leptospirose. Esse é o trabalho, se não me engano, é a tese da professora Lúcia, do Hospital das Clínicas, com pacientes lá do Hospital Amílio Ribas. E o que se observava é que, num período pré, os pacientes que vinham com síndrome de vaia deixavam pra dializar só quando eles estavam muito ruins. E aí a intervenção que foi proposta, no período pós, foi assim, chegou com síndrome de vaia, chegou o paciente com leptospirose entubado, dializa logo, então, quanto antes entrar na diálise melhor, e também com uma dose mais alta, ou seja, fazendo diálise diária, e aqui não era diálise contínua, aqui era diálise intermitente. Então, na verdade, aqui misturava dois conceitos, tanto diálise precoce quanto uma dose maior de terapia subjetiva renal. E aí isso mostrou uma menor mortalidade no período pós em relação ao período pré. O estudo era muito pequeno, não pôde fazer ajustes, mas traz essa ideia de que talvez a gente ser mais agressivo nessa subpopulação tão grave que isso poderia ser potencialmente benéfico. Mas aí a gente teve vários estudos, assim, cortes, alguns estudos randomizados menores, e isso levou até 2016 os maiores trabalhos que a gente tem, que é o que a gente deve talvez embasar a nossa prática hoje. O primeiro trabalho que saiu foi o ELEN, ele foi publicado em 2016, e o ELEN foi um estudo que mostrou um efeito da diálise precoce. Mas a gente precisa ter algumas... Se a gente for falar com o nefrologista, eles vão ter uma interpretação, eu tenho uma outra. Qual que era a população do estudo do ELEN? Ele pegou pacientes com lesão renal aguda, Cadigo 2, ele tinha um critério de enriquecimento prognóstico, desculpa, enriquecimento preditivo, que era um enigal plasmático elevado, porque isso refletiria também lesão renal, de fato, do tubular. E associado a essa lesão renal, o paciente tinha que ou estar com drogas ativas, ou ser um paciente séptico, ou ter sobrecarga volêmica a mais do que 10% do peso, ou ter evidências de progressão da disfunção extrarenal, um SOFA maior ou igual a 2 extrarenal. E a intervenção no Cadigo 2, então vejam, o Cadigo 2 é o paciente que, por exemplo, se eu tinha a creatina basal de 1, ele está com 2,5, ou que ele tem uma oligúria a mais do que 12 horas ali. Era diálise imediata, ou, no grupo de comparação, diálise somente estágio 3. Então, ele não deixava o paciente ter complicação para dializar, ele dializava se progredisse de Cadigo 2 para Cadigo 3 no grupo de comparação. E aí, nisso, ele viu uma redução de mortalidade para 40% no grupo terapêutico-tiverrenal precoce, comparado a 55% no grupo terapêutico-tiverrenal tardia, que talvez não seja tão tardio assim, tá? E aí, tem algumas características que chamam a atenção no ELEN. Os pacientes eram muito graves. Era um paciente com sofa médio de 16, mas metade era de cirurgia cardíaca. E outra coisa que chama a atenção é um balanço hidrocomunativo bastante grande, de 7 litros, tá? Então, são várias características que favorecem realmente você pegar um paciente que tem uma baixa probabilidade de recuperar a função renal. Ou seja, pacientes que provavelmente precisariam mesmo de diálise em algum momento durante a internação. Tanto é que, no grupo tardio, apenas 12% não diálisaram, certo? Então, acho que isso é um fator importante para a gente interpretar esse estudo. Então, todos os pacientes que fizeram terapêutico-tiverrenal contínua, e aí eles conseguiram observar isso. E a outra questão do ELEN, a gente já está... Os nossos... Todos que estão aí, né? Os supervisores principais, estamos carecas de saber, cabelos brancos, seja lá o que for, que estudo unicêntrico em terapia intensiva para esse tipo de intervenção é muito difícil, porque ele reflete muito a característica do centro, né? E o estudo ELEN foi feito em um só centro alemão na época da condução dele. Então, ele provavelmente refletia muito as crenças do centro na intervenção, assim como aconteceu com a Rundenberg, assim como aconteceu com outros estudos aí em terapia intensiva. E, muito bem, trouxe a ideia, putz, talvez valha a pena, mas aí a gente vai para os outros estudos e a gente vai ver que agora a coisa ficou um pouco diferente e talvez não tão consistente. No mesmo ano, saiu o estudo AQIC, que é um estudo francês. Eu acho que só para trazer um background, os franceses, eles são um pouquinho mais conservadores com a terapia estivarrenal, né? E tanto é que eles acham que a intermitente resolve muita coisa, eles fazem isso em vez da terapia estivarrenal contínua, uma diferença aí regional em relação a isso. E aí a população do estudo deles foi um pouco diferente. Eles pegaram pacientes com lesão renal aguda Cádigo 3, então pegaram pacientes já na forma, no estágio mais grave da lesão renal aguda e que estivessem ou com droga avusativa ou em ventilação mecânica. De novo, a intervenção é diálise imediata, mas aqui o grupo de comparação era diferente. Então, o paciente só dializaria se ele evoluísse com urgência dialítica. E nos critérios de exclusão do estudo, obviamente quem tinha urgência dialítica era excluído, né? É randomização, porque senão não teria que pós, né? Para ele entrar no... ser randomizado. E aí por urgência dialítica, aqui entendam hipercalemia, hipervolemia, que ele definiu como necessidade de FO2 acima de 50% atribuível à sobrecarga volêmica, tá? E acidose refratária a tratamento com bicarbonato. Quando a gente fala refratário, não é só, ah, eu dei 10 litros de bicarbonato. Não, é o paciente também começa a fazer complicação pela terapia, por exemplo, com bicarbonato. E ele botou um critério aqui que chama bastante atenção. Ele botou ou ureia acima de 240 ou anúria por 72 horas. Então, o AQIC, ele tolerava, se o paciente não fizesse urgência dialítica, ele tolerava que o paciente ficasse anúrico por até 72 horas. Isso chama bastante atenção, é uma coisa para a gente refletir um pouquinho mais adiante. E aí o que eles observaram? O estudo foi absolutamente neutro em termos de mortalidade. Não houve diferença entre os grupos, tá? E aí o que a gente teve de características interessantes? Aqui a maioria eram sépticos, que é a prática, acho que da maioria das nossas UTIs. UTIs, um SOFA médio 11, então a gravidade um pouco mais baixa, se a gente for comparar lá com o ELEN, um SAPS bem alto, né? Um mix aqui de hemodiálise intermitente ou terapia estivarrenal contínua. Mas olha que interessante, 49% não dializaram. Por que motivos? A gente tem três motivos para um paciente com uma lesão renal aguda grave não dializar. Porque ele melhorou sozinho, e alguns aqui vocês vão ver que melhoraram sozinho. Porque ele estava em inscrição de múltiplos órgãos, acabou morrendo e a diálise não foi uma questão. Ele acabou evoluindo com choque refratário e não teve uma indicação de diálise. Então, alguns morreram sem dializar. E o terceiro ponto tem a ver com a gravidade. Como eu falei lá no ELEN, o SOFA era muito mais alto, então a probabilidade de recuperação era menor. Então, aqui provavelmente ele selecionou uma população que tinha uma probabilidade de recuperação um pouco maior do que no ELEN. Se a gente desconsiderar essa questão das características dos centros. E o que a gente teve de efeito colateral? Bom, o grupo que dializou precoce quase 100% dializou. Teve um outro que não conseguiu ali porque morreu, porque aconteceu alguma coisa. Mas teve mais infecção de catéter e teve mais hipofossatemia que quando a gente dializa mais isso é inerente à terapia substitutiva renal. Então, não parece ser algo a dializar precocemente que é isento de complicações. É claro que a gente pode mitigar isso, mas é algo para a gente ter em mente. E aí, o que chama atenção? Vejam, a proporção de pacientes que ficaram sem dializar. No grupo diálise precoce, quase todo mundo dializou no primeiro dia mesmo. Só um dializou ali no dia seguinte. Pouca gente. E no grupo diálise tardia, olha que interessante. Os que dializaram foram dializando ao longo dos dias. Então, uns 15% dializaram no primeiro dia mesmo. Mais 15% dializaram até o terceiro dia. E se a gente for seguir a curva de sobrevida, a gente vai ver que até o sétimo dia que chegou a esses 50%. A curva cai um pouco mais porque tem o censuramento, enfim, os pacientes que morreram ou não. Então, acho que isso é o ponto aqui que chama atenção no aqui que se eu esperar um pouquinho mais, dá tempo de eu ir esperando. Eu vou dializando um dia, um no outro, um no outro. E isso seria uma questão. E quando a gente vai ver a probabilidade de recuperação de diurésia que ele usou, que é o parâmetro mais precoce de recuperação da função renal, a gente vê que o grupo diálise tardia recuperou a função renal mais precocemente. Isso aqui pode ser explicado pela ureia, porque a gente sabe que a ureia pode causar diurésia osmótica. Então, ao você não reduzir a ureia, talvez você permita que o paciente recupere de ureia mais cedo. Bom, pouco mais pra frente, em 2018, saiu um outro estudo francês. Aqui o estudo foi em pacientes com choque séptico só. Não era uma população mista, mas a população semelhante. Choque séptico com iracadigo 3. Então, droga isoativa, alato alto, iracadigo 3. Mesma coisa, diálise imediata e o comparador era cirurgência dialítica ou 48 horas sem recuperação. Então, ele estreitou um pouquinho mais. Em vez de ser 72 horas de anúria, era 48 horas. Muito parecido aqui o SAPS e o SOFA, muito parecidas as características do método dialítico, o estudo também era francês. E aí, o que eles observaram? Uma mortalidade que não foi diferente. Numérico de maior norma precoce, mas não foi diferente do ponto de vista estatístico. E aqui eles economizaram, entre aspas, 38% de terapia substitutiva renal na estratégia tardia. No grupo que ficou para dializar só se evoluísse com complicações. E aí, isso nos traz para o último estudo, que foi o maior, porque depois de todos os estudos, na época a gente conduziu uma meta-análise, a meta-análise da época já era neutro, mesmo colocando o ELEN na meta-análise. E quando a gente fazia uma metodologia que é de trial sequencial, mesmo que fosse feito um estudo subsequente, com pressupostos mais ou menos padrão, com o que a gente já tinha de evidência acumulada, provavelmente não faria diferença fazer um novo trial para estudar essa questão. Mas a verdade é que sempre existe essa discussão no dia a dia. Então, veio um estudo maior, a ideia era fazer um estudo maior, mais robusto, com N maior, que foi o Start AQI. Eles fizeram um estudo piloto e depois fizeram esse estudo multicêntrico. E aqui a ideia foi um pouquinho diferente. Então, eles pegaram pacientes com ira, cadigo 2 ou 3, então pacientes com lesão renal aguda um pouco mais grave. E o outro critério é que tivesse equipose clínico na visão do intensivista. O intensivista tinha que dizer assim, não, esse dente aqui tem que dializar, não tem muita opção. Ou ele falava assim, não, tanto faz, esse aqui não, eu não sei o que é melhor para ele, se é melhor dializar ou não. Então, é um critério um pouco subjetivo, mas ia para dentro do estudo a subjetividade que a gente tem nas nossas discussões, né? E aí a intervenção aqui era a diálise imediata, que ele chamou de acelerada, accelerated. E o grupo controle era o paciente que dializaria se tivesse urgências dialíticas ou que não recuperassem até 72 horas, ou seja, continuava com a lesão renal instalada ali, ela não dava nenhum sinal de recuperação. Ou, eventualmente, se a equipe julgasse adequado e iniciar logo por qualquer outro motivo, tá? Sei lá, ficou preocupado que não ia ter um plantonista à noite e resolveu ligar diálise. Essas coisas a gente pode levar em conta também. E aí a gente vê muito parecido com o aqui, que aqui tem um sofá de 11, metade um pouco mais de sepsis, um balanço de cumulativo não muito grande, só 2,8 litros. Lembrar que no ELEN era 7 litros, né? A maioria aqui terapia subvernal contínua e teve uma diferença entre os grupos de 24 horas. E mais uma vez, o que eles viram? O grupo tardio, 40% não dializou. E aí foi isso que eles encontraram em termos de incidência da terapia subvernal, né? O grupo acelerado dializou a maioria ali até 12 horas, que era a meta do estudo, né? Então, o pessoal não chegou a 100%, mas foi quase 100% de terapia subvernal. E o grupo standard, que era dializar conforme urgências, vejam que ao final do primeiro dia foi em torno de 20%, ao final do segundo dia em torno de 33%, ao final do terceiro dia 45%, 46% de terapia subvernal. E aqui mostraram uma coisa interessante que é o risco competitivo de morte, né? Os pacientes que morreram sem dializar. Vejam que é muito pouco, na verdade, né? Mas tem alguns pacientes que morrem sem dializar porque isso no grupo tardio, né? No grupo precoce isso acaba não acontecendo. Mas é um N muito pequeno, tá? Então, a maioria aqui é porque realmente recuperou a função renal. Até porque quando chegava no D3, a gente tem esse degrauzinho porque se ele não recuperasse em até três dias, ele ia acabar tendo que dializar. E quais foram as razões para iniciar a terapia substitutiva renal? Então, em 66% dos casos nesse estudo, que abriu um pouco mais a porta, né? E tinha esse critério, os pacientes tinham pelo menos uma indicação ou potássio acima de 6, mas foi a minoria, só 5%. Acidose com pH menor que 7,2, aí foi bastante. E aí a principal indicação foi a percepção de sobrecarga volêmica com uma relação PF abaixo de 200. Então, eram pacientes com receio aí da sobrecarga volêmica como sendo um dos principais critérios de dializar no grupo tardio, tá? Bom, e aí o que que eles encontraram, né? O estudo foi neutrão, assim, risco relativo de 1, intervalo de confiança estreito, então acho que ele fecha essa questão. Dentro daqueles pacientes que não tem uma indicação clara de diálise, você não tem um benefício em mortalidade, diarizar precoce ou não, mas ele trouxe um sinal que a gente já tinha observado lá no AQUI, que quando eu dializo precoce, a recuperação em 90 dias é pior. Tem 10% de dependência de terapia estivo renal em 90 dias comparado a 6% se eu deixar, se eu for levando o paciente na maciota aí, tá? E conforme esperado, também tem mais eventos adversos, né? Então 23% no grupo precoce, 16% no grupo tardio, tem aí uma incidência maior, especialmente de hipofossatemia, esse é mais característico, e também de hipotensão, tá? Então acho que é bem compatível com o que a gente observa na nossa realidade do dia a dia, tá? E aí essa daqui é a curva de sobrevida, né? Absolutamente neutro. E aí aqui eu já vou trazer uma ponte para o próximo tópico que em relação à personalização. Uma das grandes questões, uma das coisas que as pessoas mais trazem é que, poxa, se o paciente está muito grave, talvez seja melhor eu dializar logo aquele ponto, né? De eu deixar ele metabolicamente estável justamente porque ele está numa situação muito crítica. E aí o que ele mostrou é que ele fez analisar subgrupo por DCIS de SAPS. E ele mostra que não tem, é totalmente ao acaso aqui, não tem uma tendência de quanto maior o SAPS, maior ser a probabilidade de benefício, tá? Então fica bem ao redor aqui do risco relativo de 1 quando faz essa avaliação baseada em DCIS, então eles não conseguiram observar isso. Legal. E aí os franceses, eles foram um pouco além. o francês que estuda isso, ele acha que diálise faz mal. As hipóteses dele no estudo são o contrário, né? Mas os estudos tentaram mostrar que a diálise precoce era melhor. Ele queria mostrar que a diálise tardia era melhor. E aí ele fez o AQIC 2. O AQIC 2 é um estudo que ele falou assim, eu vou comparar o tardio do AQIC 1, que era dializar cadigo 3 com urgência dialítica, né? versus deixar esticar a corda ao máximo, tá? Então olha quem que ele pegou. Ele pegou pacientes com cadigo 3 que estavam a mais de 72 horas anúricos ou com a ureia acima de 240. E aí esses pacientes ele renomizou um grupo dializa, que era justamente o tardio lá do AQIC 1 e o grupo comparador ele falou assim, você vai dializar só se tiver urgência. Ele pode ficar anúrico 5, 6, 7 dias. Se não tiver urgência, não dializa. Ou vai dializar só se a ureia passar de 300. E aí deu errado. Foi demais, tá? Ele... Tudo foi interrompido precocemente. Ele mostrou que essa estratégia very delayed foi associada a uma maior mortalidade. Tá? Isso ele fez uma análise ajustada aqui. Os outros valores não importam nem deveriam ter apresentado. Mas foi isso que ele acabou mostrando aqui. Então, a gente saiu de um polo de querer dializar todo mundo. que tinha lesão renal aguda grave sem levar outras coisas em consideração. Foi pro meio do caminho ali. Não, eu posso ir observando. Tenho tempo a meu favor até esse polo extremo que é assim, poxa, vou esticar a corda ao máximo até não ter condição mesmo e aí eu dializo. Então, aparentemente, como tudo na mídia intensiva, a gente tem que achar um meio termo aí. E aí, vem a pergunta. É possível tentar personalizar um pouquinho? Identificar esse paciente que vai acabar precisando de diálise ou não? Será que eu consigo fazer isso com dados no momento que ele faz lesão renal aguda grave? Então, vou trazer alguns pontos. Essa daqui é uma análise do Alexandre Libor. Ele pegou o banco de dados do MIMIC. O Libor é um nefrologista também. Ele é do Ceará, eu não tenho certeza. E aí, o que ele mostrou? Os pacientes que provavelmente se beneficiam mais de terapia substitutiva renal são aqueles que têm as complicações da ira. Então, mais do que saber o cadigo do paciente, importa se ele tem acidose, se ele tem percalemia, se ele está com a areia muito aumentada, etc. Então, ele mostra que justamente os pacientes com complicações clínicas foram os que tiveram algum potencial benefício da terapia substitutiva renal. Em comparação aos pacientes que não tinham essas complicações. Isso é uma coisa que a gente já tem dados antigos. Isso aqui é do grupo PICAR, que é americano, mostrando que os pacientes com sobrecarga volêmica são os pacientes que vão pior, os pacientes com ira e sobrecarga volêmica vão pior, e talvez seriam os pacientes que se beneficiariam da terapia substitutiva renal, especialmente a contínua, porque a gente sabe que com a intermitente é mais difícil de a gente manter o balanço. Aqui é um trabalho bem antigo, de 2009, em que os pacientes na terapia substitutiva renal intermitente acabam acumulando mais sudo que na contínua. E o que a gente tem de mais recente, mais interessante, o grupo do AQI, que se juntou com aquele outro estudo francês, que é o AID e o AICU, e eles tiveram uma ideia muito interessante. Em vez de olhar só para a gravidade, que foi o que o Star Take AY mostrou, eles falaram assim, vamos pegar os pacientes que foram analisados para o grupo tardio, que os que dializaram, dializaram porque precisavam mesmo, pelos critérios do estudo, em teoria, eles derivaram um escopo preditivo para a necessidade de diálise. Então vejo que não é muito diferente daquele trabalho do Libório. Então os pacientes tinham potássio mais alto, tinham maior probabilidade de precisar de diálise, os pacientes com pH mais baixo, os pacientes com ureia mais alta, pacientes com maior peso, isso aqui pode ser tanto porque ele é mais, ele produz mais ureia e acaba sendo mais catabólico, quanto porque ele está mais pesado pela sobrecarga volêmica, e os pacientes com sofa mais alto. Tem uma coisa só que entrou na regressão deles, que era os imunossuprimidos, isso aqui não está muito explicado, mas entrou. E eles fizeram uma análise para ver se os pacientes que tinham maior probabilidade de dializar, se eles se beneficiariam da diálise precoce ou não. E aí eles rodaram, eles avaliaram a probabilidade de diálise nos dois grupos, e viram se teria algum benefício ou não. Então olha só que interessante, os pacientes que dializaram precoce, a mortalidade era crescente e um pouco linear. Por outro lado, os pacientes que não precisariam de diálise, eles tinham uma tendência de uma mortalidade menor, enquanto aqueles que tinham maior probabilidade de precisar de diálise e tiveram uma mortalidade um pouco maior. Isso lá no AQIC já tinha sido demonstrado, numa análise sobre o grupo pós-ROC, mas a grande questão é que a gente não tem um valor único que eu possa saber assim, ah, o paciente está com um potássio de 5,5, com uma ureia de 160, com um pH de 7,22, logo eu vou dializar, eu não tenho como ter um valor exato para observar isso. E aqui ele fez uma outra observação, então, favorecendo o precoce para baixo, favorecendo o sentardil para cima e o hazard ratio para morte aqui. E ele viu que existe uma heterogeneidade de efeito de tratamento com base no risco de o paciente, na probabilidade de ele precisar de diálise. Então, o paciente que mais provavelmente vai precisar de diálise se utilizar antes é melhor. O problema é que o paciente que não vai precisar de diálise se utilizar precoce é ruim. Então, eu não tenho muito como saber isso no momento que ele faz a lesão renal aguda. Eu sei que esses fatores interferem, eu vou levar isso em conta, mas a gente tem que... É difícil ter um corte, como tudo na medicina, são todas variáveis contínuas, a gente não vai ter um ponto de corte específico para isso, a gente vai ter que levar em conta o nosso julgamento clínico. E aí, não para aqui, mas esse é um conceito que faz muito tempo, o Ravindra Mehta tem trazido nos congressos, que é a ideia de demanda e capacidade. Então, se eu tenho um paciente com uma lesão renal aguda grave, a capacidade dele de lidar com um aumento da demanda de excreção de potássio, de volume, etc., vai ser menor do que o paciente ter uma lesão renal aguda menos grave. Então, a capacidade do renal está pior. E eu tenho que olhar pelo lado da demanda. Então, a gente sabe que a ureia não é um marcador bom só da função renal, mas era um baita marcador de catabolismo tessidual. Então, é por isso que talvez a ureia, quando passa de um certo valor, ela dá uma ideia muito boa tanto da demanda quanto da capacidade. E aparentemente, esse corte 240 que foi utilizado nos estudos é o nosso limite máximo de segurança para fazer isso. Então, eu acho que essa que é a dica que vai ficar para a gente para a beira do leito conseguir equilibrar essa ideia no nosso dia a dia. Então, vou trazer aqui vocês para as conclusões. Eu acho que a primeira conclusão é para a gestão da UTI. Se a gente optar por uma diálise e uma estratégia de realizar precocemente todo paciente que fizer uma lesão renal aguda grave, independente de complicações, a gente vai ter em torno de 35% a 50% a mais de indicações de terapia assustiva renal, o que naturalmente leva a mais custo e mais carga de trabalho, tá? De enfermagem, especificamente que aqui no Brasil a gente não tem uma densidade de enfermagem adequada para as UTIs. Isso não traz mudança em desfecho clínico na média e a gente não tem uma boa forma de prever quem vai precisar de realizar ou não. E eu acho que é importante lembrar também que tem um desfecho muito centrado no paciente aqui que se eu dializar precocemente todo mundo, eu tenho uma menor probabilidade de recuperação da função renal, seja precocemente a recuperação da diurese, seja mais tardiamente o paciente ficar dialítico lá em 90 dias. E para a prática clínica, eu acho que o que fica é que com o que a gente tem hoje não é possível prever facilmente a necessidade de diálise com base no estágio da lesão renal aguda, ou seja, baseada em queratina e diurese. Não dá para eu prever. Então, o que a gente tem a nosso favor é o tempo. Se o paciente está com potássio bom, está com pH bom, eu estou atento para ele não fazer sobrecarga volêmica, eu concentrei minhas infusões porque ele ficou anúrico. Esse é um paciente que eu posso ir levando, eu não tenho muito problema. Por quanto tempo eu posso levar? Por 48, 72 horas. Eu dou um, dois, três dias ali para ele e é o tempo para a gente ver se ele vai precisar de diálise ou não. Nesse meio tempo, se ele tiver urgência dialítica, dialisa, eventualmente pode ser que ele não faça urgência, mas você vê que está tudo piorando, o delta sulfa piorou, ele está tendendo a ficar mais acidótico, está fazendo hipernatremia porque eu estou dando muito bicarbonato, está acumulando fluido, o balanço líquido está ficando positivo, enfim, eu posso levar isso em conta. Por outro lado, se não tiver urgência dialítica, observação, no inglês, acho que é difícil trazer um termo bom para o português, talvez observação clínica, mas watch for wearing, dializar a cebole com urgência, aguardar por 48 a 72 horas se ele continuar anúrico para ver se ele recupera de diurese ou até que a ureia passe 240, mas cuidar para não esticar a corda demais aí para não deixar ele muito tempo nessa condição. Acho que era isso aí que eu tinha para dizer para vocês e estou à disposição. Obrigado aí, Bruno, pela excelente apresentação. Vamos abrir aí para a nossa discussão, ver aí os comentários. A gente que está aí há mais tempo na terapia intensiva, a gente acompanha aí já há muito tempo o trio Belomo, Ronco e Kellon tentando clarear esse assunto, mas é interessante que depois de tanto tempo a gente ainda tem bastante dúvidas e o mais curioso e você já chamou a atenção a Ampar Sam na tua apresentação é de que esses estudos acabam tendo interpretações distintas entre um intensivista e a visão de um nefrologista. E eu queria começar te provocando um pouquinho para você detalhar um pouco mais essas perspectivas diferentes em relação ao que a gente tem de evidência científica e por que um pouco desses pontos de vista distintos das duas especialidades. Eu acho que tem dois pontos principais. Acho que um pouco tem de crença pessoal mesmo, às vezes alguém acaba aprendeu numa escola e acaba ficando com aquilo, tanto o intensivista quanto o nefrologista, mas acho que tem uma questão que eu não passei aqui justamente para a gente abrir para a discussão, que é uma questão bem logística mesmo e é um pouco da atuação dos especialistas dentro da UTI quando a gente tem que fazer essa interface. Então, o nefrologista quando ele se coloca nessa posição, por exemplo, de não, vamos esperar, ele se coloca em risco de ter que dializar o paciente à noite, por exemplo. E às vezes ele não recebe sobreviso para isso, enfim, tem várias questões aí envolvidas que podem fazer com que não faça sentido na visão do nefrologista isso. E tem questões do próprio serviço mesmo, às vezes logisticamente é difícil você fazer diálise à noite, por exemplo. Então, acho que isso tudo a gente tem que levar em conta também. Eu passei por um tempo que tinha uma coisa assim, era meio doutrinária, assim, não, lesão aguda grave tem que dializar, lesão aguda grave tem que dializar, e aí eu vi muita complicação também. Então, eu, na minha visão, eu acho, por exemplo, o paciente chegou ali e está muito grave, um choque séptico, você está estabilizando a hemodinâmica, está acertando ali a volemia, está numa fase de gestação inicial e o paciente está anúrico, eu não vejo por que a gente ligar a diálise nessa hora, eu acho que tem que dar um tempo para o paciente, porque tem paciente que vai recuperar a função em 12, 24 horas. Então, eu acho que é muito disso, e aí se você ligar uma diálise nessa hora, você vai sentar em cima dele na hora que ele está num chocão bruto lá e tal, talvez não seja o melhor momento de iniciar a terapia assistiva renal. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer nessa relação de terapia intensiva na ufologia é a gente fazer ser observada a nossa visão, levar em conta aspectos logísticos do serviço, e ter isso em mente, assim, se eu não tenho problema eu esperar um pouco desde que eu tenha capacidade, se o paciente está mais no limite, eu tenho que ter capacidade de diarizar ali à noite, mas não, ele está sem acidose, corrigir ele fácil, deu um pouquinho de bicarbonato, deu para levar para o dia seguinte, não tem problema também de a gente dar um tempo para o paciente, isso fora as complicações do catéter, não só da terapia substitutiva renal. Bom, não vamos exagerar, quem está na terapia intensiva no dia a dia já viu isso várias vezes, mas aí eu queria também chamar a atenção para uma coisa, que essa translação do conhecimento para a prática do dia a dia não é fácil, e não é a particularidade nefrologista, vamos pegar nós intensivistas, vamos pegar aqui só um exemplo, manobra de recrutamento, tem quem se acostumou ou frequentou uma escola onde isso era uma rotina, a despeito das evidências atuais, continua achando que essa é uma prática segura, etc. essa dificuldade de trazer para o dia a dia não é... não vamos assumir aqui que seja uma coisa dos nefrologistas, é uma questão genérica de uma maneira geral. Fernando Ciro? Tem uma colocação do gatinone que é muito adequada para essa tua observação, Ederlon. Eu assisti uma vez numa mesa tentarem colocar o gatinone nas cordas, e é um dos caras que mais sabem fisiologia, na minha opinião. E aí perguntaram, professor, por que que os resultados obtidos na bancada não se reproduzem à beira-leito? Não é? Porque estudos experimentais, a gente sabe que tem variações entre uma espécie e entre... E que a beira-leito não se observa. a resposta dele foi genial. Olha, num estudo experimental, a gente tem um ambiente controlado e um número um, um N pequeno. Quando tu pega um estudo, como tu bem colocasse aí, Bruno, aliás, parabéns pela excelente apresentação, gostei muito. E tu precisa, né, essa variabilidade na população, se a gente pegar só o aspecto da genômica, da genética, a variação, a suscetibilidade da doença, hoje em dia se fala muito em esprenotípica, né, da mesma doença em grupos diferentes, enfim, é uma variabilidade monstruosa, não é? O que faz que seja quase que impossível na terapia intensiva a gente querer ter hipóteses unificadoras, não é? Para as diversas patologias. Mas aproveitando essa tua colocação, né, a respeito de tudo que tu abordaste, é, durante muito tempo e é uma, é uma crença, né, então isso é anedótico, mas da observação, eu comecei a trabalhar em terapia intensiva em pós-operatório de cardíaca, então tu colocaste um grupo ali e a gente sabe, né, que se não tem bomba não tem fluxo, não é? E o rim, tem uma revisão muito interessante do Heihardt e do Bloss de 2005, quando eles colocam que o rim é um órgão que extrai menos oxigênio, a saturação venosa na veia renal é 92%, pelo menos naquela, naquele modelo que eles colocam ali enquanto coração, a gente sabe, é abaixo de 40%, porque extrai todo o oxigênio, então o rim é um órgão de alto fluxo, baixa utilização de oxigênio, logo, é um órgão extremamente valente e de um custo baixíssimo, pelo que ele representa para a nossa economia, para a homeostasia como um todo. Então, eu sempre dizia que o rim apagava a luz na falência de múltiplos órgãos e muitas vezes eu fui mal interpretado pelos nefrologistas achando que eu estava menosprezando, mas não, quando eu vi essa revisão do Heihardt, eu digo, puxa, isso é uma observação do dia a dia, e às vezes a gente não tem como provar isso. E para concluir de todas essas coisas que tu abordaste, eu vejo que a gente está agora na diálise no momento da PIP. O ano passado saiu um artigo do Gatinoni e do Marine falando que há 50 anos se busca o Holly Gray da PIP e não se encontra. E eu estou vendo que a diálise parece que está chegando nesse momento. O que tu acha? Eu concordo, Fernando. Eu acho que assim como a PIP também, eu acho que a gente tem que ter um alvo, objetivo, porque as estratégias que a gente tem são muito fechadas. Só o comentário em relação aos estudos fisiológicos, eu acho que quem faz trabalho experimental, o animal morre em 12, 24 horas. A gente conduz o experimento por 24 horas e na terapia intensiva isso para a gente obviamente não importa. Então, acho que isso é um outro motivo para a gente ter essa translação tão fora, porque você pode fazer uma coisa que reduz citocina, mas que isso pode ser deletério a médio e longo prazo e você não consegue ver no animal. Mas eu concordo com essa observação, acho que é o caminho. Mas, ao mesmo tempo, esses estudos estão trazendo a gente para uma... A gente tem que mirar para essa média que parece ser o melhor caminho, nem tanto para lá, nem tanto para cá, em termos da terapia pressível renal. Acho que a gente tem aí os dois extremos, se eu dializar todo mundo precoce, talvez faça mal e vai ter mais custo, etc. E se eu esticar demais a corda faz mal, então eu tenho que procurar o caminho. Exatamente. Eu acho que aqui fica bem claro isso com o que a gente tem de estudos aí. Mas, enfim, acho que esse é o caminho. E tem uma questão também de variação global em termos de quem faz a diálise. Aqui no Brasil é o nefrologista, até por legislação. O nefrologista tem que ser responsável pelo serviço de nefrologia, ter pessoas de assistência renal. Mas a gente sabe, por exemplo, na Austrália, quem toca diálise na UTI é o intensivista. É claro que lá, a gente aqui no Brasil a gente batalha para os exercícios terem um conhecimento X, lá eles estão no 2X. Então, a formação lá é muito mais prolongada, etc. para eles conseguirem fazer isso. Então, isso leva aí, mesmo os australianos, eles acreditavam em diálise precoce, os intensivistas australianos, não os nefrologistas. E aí, com a Kik, com o StartAQA, o próprio Belomo falou que para ele foi surpreendente o resultado. Ele acreditava na diálise mais precoce. Mas eu acho que é isso, a gente está chegando a uma média boa. e... isso. Talvez vocês já ouviram falar isso, ou vocês mesmos, talvez, explicavam entre vocês, a técnica do banquinho, que o paciente que a gente precisa é do médico ao lado dele, ficando atento ao que está acontecendo, em vez de seguir cegamente em alguma rotina. E eu acho que aqui é basicamente isso. Então, o paciente tem uma lesão renal aguda grave, ele tem uma chance grande de precisar de alisar, então 50%, 70% vai precisar de alisar. Eu tenho que ficar em cima e assim que eu notar que ele vai precisar mesmo, é melhor de alisar logo. Mas eu tenho que dar uma chance para ele, porque talvez ele recupere sem precisar disso. O... O Bruno, vamos dar a oportunidade para o Pedro comentar um pouquinho aí a... a impressão dele sobre isso, Pedro. Obrigado, pessoal. Primeiro, parabenizar meu amigo Bruno. Tenho um grande prazer de assistir várias aulas dele em cursos que a gente dá pelo Brasil e a gente brinca que nos cursos do CAM ele é o Coringa, ele dá qualquer aula bem. A gente sempre, quando vai dividir, a gente tem assim um que gosta mais de uma aula ou outra e ele dá todas as aulas muito bem. É uma grande jovem liderança e, presidente, Fernando, quando é que ele perde esse título de jovem? Porque ele tinha essa curiosidade de saber quando é que ele vai perder. Ele já não está mais nesse ano, né? Então, está sempre. Olha, o que eu... Já tem uns branquinhos. O que eu queria dizer? Então, primeiro de tudo, eu acho que a grande mensagem desses estudos, do Elen, do AQIC, do Start AQI, é que, na verdade, a gente não deve se ater um valor numérico para indicar uniformemente a diálise a todo mundo, né? Então, é muito da personificação, né? Então, eu acho que a grande mensagem que ficou desses estudos foi isso. Quanto ao Elen, o primeiro, tem uma crítica a ele, o Bruno chegou a mencionar, mas ele colocou o início precoce com o AQI em esperado, né? E aí, a partir do AQI, que a gente começou a ver verdadeiramente a indicação mais tardia com as indicações clássicas, né? E, inicialmente, esses estudos também foram recebidos mal pelos nefrologistas, também não esperavam esse resultado, né? A impressão que se tinha que a diálise precoce impactaria mais no resultado. E, na verdade, a gente começou a ver que poderia ser realmente assim com a pandemia, né? Na pandemia, a gente passou um momento de escassez de material e de pessoal, onde a gente não conseguiu dializar precocemente muitos pacientes. A gente tinha que enxergar um pouco e... ...deve-se a ter um número absoluto. Tenho a impressão que no subgrupo de pacientes mais graves a diálise precoce é importante. Quando comento esses estudos, eu falo que eu já deixei de dializar pacientes com 300 ureia e já dializei pacientes com 40 ureia, né? Porque vai muito da sua percepção do momento do paciente, né? Então, aquele paciente que fez de um evento hemorrágico, controlou o foco hemorrágico, já está sem amina, repôs, está voltando a urinar, está com 300 ureia, possivelmente, no dia seguinte, ele vai estar melhor e não vai precisar de diálise. Enquanto aquele paciente super agudo, inflamado, onde você já fez deposição volêmica, já tentou maximizar a hemodinâmica, ele está gravemente acidótico, esse não vai adiantar muito esperar o dia seguinte que ele possivelmente não vai estar melhor, né? Então, eu acho que a percepção é de sentir, individualizar o paciente e adequar o paciente ao método e não o método, perdão, o método ao paciente e não o paciente ao método, né? Então, não tem que ter essa indicação uniforme. Eu, como nefrologista, eu vejo esse interesse dos intensivistas com muito bons olhos, eu acho que tem uma questão da especialidade, né? Da questão da vida associativa que o nefrologista teme por perder o procedimento para o intensivista, não vejo isso como uma ameaça, não acho, eu acho que o intensivista ele quer o melhor para o paciente e ele convive bem com outras especialidades, né? Então, não é uma questão de invadir a especialidade de outra de forma alguma, tem aspectos técnicos da diálise realmente que são mais do entendimento e da competência do nefrologista, mas eu acho que talvez a grande pergunta hoje seja essa, né? Na assistência nefrológica no CT e a indicação do momento da diálise, né? E aí, queria falar também que tem dois estudos, um mais antigo do doutor Yu da USP e o mais recente de uma colega do Rio que é a Débora que fez até inclusive quando ela ficou lá no Ronco em Vitienza que é comparando o momento do primeiro chamado do nefrologista e a mortalidade entre sobreviventes e não sobreviventes o nível de ureia de quando o nefrologista foi chamado para a primeira vez para o primeiro parecer era menor entre sobreviventes do que não sobreviventes então isso mostra que essa interação entre o intensivista e o nefrologista quanto mais precocemente talvez seja algo que a gente consiga impactar em sobrevida e aí vai ser possivelmente em não dializar o paciente melhorar a assistência talvez indicar mais precocemente sim mas talvez principalmente em tentar reverter melhorar a função renal de alguma forma com alguma intervenção e eventualmente não precisar da diálise então acho que essa interação nessa lutar eu acho que tem que ter mais envolvimento do nefrologista com o intensivista porque no final o que a gente quer é o melhor para o paciente em uma síndrome onde até hoje mais de metade dos pacientes falecem na insuficiência não aguda grave com disfunção orgânica associada a mortalidade é superior a 50% até pegando um gancho do que você falou aí Pedro quando a gente pega UTIs brasileiras que é um banco de dados bastante robusto do dia a dia das nossas UTIs a mortalidade dos pacientes que tem suporte renal na terapia intensiva é isso que você falou 50% no geral mas um aspecto muito curioso é que quando a gente olha a diferença de mortalidade em UTIs brasileiras e UTIs públicas e privadas sempre há uma diferença muito grande entre mortalidade UTI pública e mortalidade UTI privada mas quando eu olho por exemplo os pacientes que dializaram essa diferença cai bastante 50% todo mundo 45% hospital privado e 55% hospital público e óbvio aqui é uma uma baita de uma ilação é muito provável que nos hospitais privados essa diálise seja muito mais precoce muito realizada muito mais precocemente do que nos hospitais públicos e esse é um outro fator que a gente tem que considerar na questão de não assumir diálise precoce para todo mundo no hospital público que é até disponibilidade de recurso quantas máquinas você tem disponível na tua instituição quantas vezes a gente não só na pandemia mas no dia a dia ah bom nós temos meia dúzia de prisma e a gente tem que selecionar qual é o paciente que a gente vai colocar na prisma com 66 leitos de UTI enfim então essa é uma outra questão importante que tem que levar na que tem que levar em conta também na grande maioria dos hospitais do Brasil e aí eu acho que o próximo ponto eu acho que tem a ver um pouco com o que o Dr. Fernando comentou o paciente com lesão aguda grave que precisa de fato de diálise ele é um paciente que tem uma disfunção de múltiplos órgãos muito marcada que é justamente o que ele falou que talvez seja o principal marcador que a gente tem que o paciente evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos mesmo por isso que a mortalidade é tão alta e por isso talvez independente do que eu faça eu consigo modular muito pouco a evolução clínica dele porque ele já está num ponto de disfunção de múltiplos órgãos que a gente não tem mais não está num timing adequado para evitar essa progressão adicional até por conta da grande resistência do rim à isquemia se o rim não resistiu os outros órgãos esse é um problema importante faz muito sentido com com esse comentário e outra coisa que eu sempre levo em conta por exemplo às vezes está no TI lá a gente tem agora a gente está com duas UTIs de 12 leitos se eu já estou com duas diárias descontínuas eu estou num pontão que eu tenho dois enfermeiros e por exemplo a nefrologia lá às vezes manda um técnico para ajudar a tocar diárias mas às vezes não mandou então eu não ligo a terceira nem a pau a não ser que realmente precise entendeu então acho que tudo isso a gente tem que levar em conta no nosso dia a dia a gente sabe que o ideal era ter mais enfermagem etc mas a nossa RDC é muito frágil e eu acho que a gente tem que levar isso em conta porque diálise é uma coisa que dá muito trabalho para o enfermeiro se a diálise vai lisa até vai tranquilo mas quando começa a ter que reposicionar tal começa a consumir muita carga de trabalho e aí deixa de mobilizar um paciente enfim começa a deixar outras coisas de lado ali então eu pessoalmente eu acho que é muito importante equilibrar isso também na tomada de decisão no plantão por exemplo quem está aí no plantão levar isso em conta mas em cima dessa questão do momento eu fico pensando e depois assim dos estudos que tu mostrasse mesmo aquele unicêntrico que foi o que teve o sofá mais alto 16 ninguém vai para a diálise com um sofá abaixo de dois dígitos é muito difícil ter um paciente que vá para a diálise sem ele estar usando droga vasoativa geralmente acima de 0,1 micrograma de nora que vai dar quatro no sofá e que tu coloque só a ventilação mecânica mais três tu já tem sete se ele foi para a diálise ele tem uma diurese abaixo de 200 ele já tem 11 e sempre tu vai ter plaquetas abaixo ali 150 então 120 tu já tem um a bilirrubina já está 1,5 não é? e isso sem tu avaliar o sensório o neurológico porque certamente ele está sedado então é um diante grave isso caracteriza um paciente grave e nessa questão do tempo a gente sabe que as alterações digamos assim tem uma tríade que acompanha a nossa resposta ao estresse que é o aspecto imunológico e daí vem a inflamação e a coagulação essa tríade ela está junta e depois de três dias e eu vi que tem um estudo que tu mostrasse ali que num balanço hídrico em três dias era sete litros no outro era menor aí fica aquela questão que a gente nunca sabe ao certo é mais ou menos a galinha e o ovo o paciente ele fez um balanço hídrico muito positivo porque ele tinha um aumento significativo de permeabilidade e tudo que insistentemente o intensivista deu de volume e a gente sabe que 80% pelo menos está fora do vaso em uma hora ou então mesmo que ele tenha recebido menos ele foi perdendo líquido para fora do vaso a gente não tem como medir isso ainda o cara não sabe o que acontece lá no glicocálice para explicar esse extravasamento de líquido então fica difícil isso e outra coisa também que acontece o Manu Malbrain fala muito bate muito nessa tecla que é uma coisa que a gente pouco avalia é hipertensão intraabdominal o quanto isso compromete a função renal como um fator extrarenal ou entre aspas pós-renal que é isso provocando digamos sendo um componente para ajudar na isquemia do rim como tu vê esse fato eu acho que eu acho que tem dois pontos a ideia que o Manu Malbrain traz do aumento da perimunidade global e da hipertensão tributuminal eu pessoalmente acho que pelo menos na minha prática é muito pouco frequente porque se o paciente já está com balanço acumulado ali 5 chegando em 10% a gente enxuga muito a prescrição para evitar que isso continue acumulando então acho que é uma coisa que pode acontecer mas eu acho que cada vez menos minha impressão subjetiva e aqui eu tenho um dado que mandaram para a última apresentação do ATS aquele estudo da volume honora precocemente no choque séptico e aí eles fizeram uma análise que foi muito legal que eles pegaram os pacientes eles foram vestidos em ter originalidade de tratamento baseado na diurese na apresentação e o que eles observaram é justamente o contrário do que a gente faz os pacientes que são oligúricos e receberam mais volume eles dializaram mais na chegada e os pacientes que se beneficiaram de receber mais volume eram os que ainda estavam urinando que esses que foram protegidos de uma progressão de disfunção renal isso precocemente que o estudo foi feito na fase inicial na fase de otimização do choque e eu acho que quando o paciente já está na UTEI pelo menos eu estava conversando com o Adelon a gente está recebido o paciente no segundo terceiro dia de disfunção orgânica nessa fase eu acho que a gente não tem mais muito como correr atrás a não ser que seja uma questão muito específica que a gente note que o paciente ainda precisa mas se o paciente está oligúrico anúrico aí eu já acho que a gente tem que justamente evitar que ele progrida isso a gente economizar mesmo no volume quando ele chega nessa fase eu acho que isso tem que ficar bem claro para os mais nossos porque senão a gente fala que é para economizar mas é quando as disfunções já estão instaladas e uma disfunção renal grave já está instalada especialmente com o Ligura então talvez valha a pena a gente ser restritivo nesse ponto e aí com isso talvez a gente economize uma outra diálise se ele for recuperar a função renal depois se ele não recuperar ele vai acabar diálisando igual então eu acho que isso é mas isso vai acabar sendo dinâmico ao longo dos dias e biomarcador que pode ajudar como? os biomarcadores como o Elegal que você citasse aí o que ajudam ou tu acha que não ajudam o que é interessante no Elen foram muito poucos pacientes que com aquele critério de Cadigo 2 para cima foram muito poucos que foram excluídos por não terem o Enegal acima de 150 então a maioria eu acho que foram uns 10 pacientes então nesse estágio de lesão renal aguda geralmente ele vai ter o biomarcador alterado talvez onde ele ajude é no paciente que não tem alteração de querotina ainda ou que tem uma alteração muito discreta mas aí se o paciente se ele tem todos os exames normais não é o nosso paciente para dialisar é para a indicação acho que não é bom talvez para fazer intervenção para evitar a progressão da disfunção renal mas eu acho que isso é uma questão ainda bem aberta aí na literatura agora uma outra coisa que nós talvez tenhamos que rever e você chamou atenção para a questão do balanço hídrico como um fator importante da demanda para diálise é que o nosso comportamento em relação a balanço mudou muito então se a gente for olhar por exemplo estudos mais recentes o BASICS o estudo da Austrália e Nova Zelândia também balanços de 1500 ml desculpa balanço não infusão de fluidos de 1500 ml em 24 horas quando se a gente for lá para trás para o estudo do Ardisnet de pacientes com o SARA que seria a população que você teria que ter muito cuidado com o volume eram balanços positivos né de 7 litros era então outra realidade então talvez isso seja uma coisa que vai impactar também para uma mudança de comportamento nesse sentido de indicação com certeza e só lembrar que o balanço ele é um mero marcador do que está acontecendo né ele marca tanto o quanto está recebendo quanto o quanto o rim não está eliminando né eu acho que a gente tem que levar em conta as duas coisas e eu acho que como tudo na terapia intensiva isoladamente a gente não deve seguir por ele né certeza bom Bruno alguém tem mais algum comentário eu queria chamar atenção para o fato de que o Bruno fez uma apresentação em cima de vários estudos que eu que eu já conhecia já tinha lido enfim mas o Bruno conseguiu ter uma capacidade de apresentar alguns pontos de vista que para mim foram novidades e isso eu acho que é importante chamar atenção para os nossos residentes de que nunca é demais você ver alguém falar sobre algum assunto que você acha que você já domina que você já leu todos os estudos porque sempre vai ter um ponto de vista novo que vai te fazer pensar diferente que vai trazer uma nova perspectiva obrigado aí Bruno pela pela tua participação pela excelente apresentação muito obrigado eu que agradeço o convite eu fico muito feliz mesmo de estar na reunião de vocês muito obrigado valeu Bruno grande abraço turma boa noite um abraço Pedro tchau pessoal tchau Túlio tchau até mais Pedro tchau 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 Abertura